...de amizade que a sua família tem. Parabéns, né, Mangélia? Tenho certeza que onde seu pai está, ele está feliz com isso hoje. Nós tivemos o apoio do supermercado da Roberto, do supermercado Ponto dos Volantes, do Açougue do Geraldo, a veterinária Nutri, a veterinária Veiga, a agro-veterinária Central, o Dr. Daniel de Matos, a Fazenda Ilha Alegre, lá em Itaquarau, e, Zé Más, só o Pedro nós estamos lá, viu, Zé? Se Deus quiser. Nilvan Borges, nosso vereador, presidente da Câmara, serviu a gente todo momento, emprestando o carro, patrocinando. Obrigada, viu, vereador? Pingo da Farmácia, nosso amigo Cláudio Cicupira, da Fazenda São João Grande. O churrasco amanhã, gente, é por conta de Claudinho. É bom demais, viu? O nosso amigo Antônio Mário, gordo. A LS Bijoterias, né, Leila, né? Se vocês precisarem de uma bijuteria, é só procurar ela, viu? O Bananal Cicupira, que cordialmente, assim, nos ajudou. Toninho Baiano, que tá aqui, marcando a sua presença, né? A Comitiva da Amizade, que a todo momento foi me ensinando o que fazer, o que deveria fazer, como fazer, porque tem muito tempo que eu não mexo com a Cavalgada. Fernando de Bigail, que foi o coordenador, juntamente com o Samuel. Marcinho do Sindicato, nosso vereador. Leu do Táxi, nego do ônibus, seu Ailton Lima, todas essas pessoas, juntamente com a Prefeitura Municipal de Pontos dos Volantes, deram o apoio para que nós realizássemos essa Cavalgada hoje. E esperamos que transgoa tudo em paz, que o forró seja muito bom, né? E que possamos fazer uma festa bonita, porque alegria é o que não vai faltar. Graças a Deus, a Zabombeira já chegou aqui, gente. E agora nós vamos cantar o parabéns. A Zabombeira já chegou aqui, gente. Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muita felicidade pra você, viu? Parabéns! Agora pegando carona nesses aniversariantes aí Eu gostaria de convidar Fernando de Bigail, Gleus de Mar, Cristina e o vaqueiro Miguel Que tá completando cinco anos Essa semana também Então nós vamos cantar mais um parabéns, gente. Agora nós vamos lá pro bolo pra... O quê? Parabéns para vocês, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para vocês, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades.